Nesta sexta, uma noite especial, logo após carrossel, para saber de quem é o filho, é só fazer o teste e depois sai de baixo, porque a confusão não acerta. Programa do Ratinho e às 15 para as 11. Ela perdeu o emprego, perdeu a quarta da filha, agora os homens vão perder a cabeça por ela. Um anjo apareceu. Temi Moore. Nossa, é uma visão de levantar de fundo. Street Dizzy. Eu te dou o que você quiser. Na tela de sucessos, não perca, nesta sexta, uma noite especial, só aqui no SBT.